Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Banho de Cidade 1ª edição. Olha, a Polícia Penal vai investigar o caso do empresário preso que morreu depois de passar mal e se levado para o hospital Angelina Caron. Raul Pelegrin era acusado de cortar a corda que sustentava um trabalhador que fazia limpeza da fachada do prédio onde ele morava. A morte de Raul Pelegrin, de 41 anos, foi confirmada na sexta-feira. Essa declaração de óbito indica que o homem, que estava internado sob custódia policial, teve um quadro de pneumonia. Ele foi levado para o hospital após passar mal na prisão, na região metropolitana de Curitiba. Mas a defesa alega que não foi informada. A família não foi comunicada da remoção dele para hospital nenhum. Simplesmente nós acordamos no dia seguinte com a notícia de que ele havia morrido. Raul Pelegrin foi preso em flagrante no início de março, depois de cortar a corda de sustentação de um trabalhador que limpava a fachada de um prédio em Curitiba a 18 metros de altura. O Ministério Público denunciou o suspeito por tentativa de homicídio e a prisão foi revertida em preventiva. Segundo os advogados, Raul era dependente químico, estava medicado, tinha imunidade baixa e precisava de acompanhamento médico. Eles tentaram reverter a prisão para domiciliar, mas o pedido foi negado pela Justiça. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná não se manifestou. A Polícia Penal informou que uma investigação administrativa foi aberta para elucidar o caso. Olha o Tribunal Regional Eleitoral retomar hoje o julgamento que pode acabar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Na última semana, o placar estava em 1 a 1, quando o julgamento foi interrompido com um pedido de vista. O repórter Rodrigo Leite está no TRE e tem os detalhes para a gente. Muito boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, placar 1 a 1, como você disse. E na semana passada, o relator iniciou esse processo votando contra a cassação. Depois, José Rodrigo Sade, o desembargador, votou a favor da cassação de Moro. E houve um pedido de vista, portanto, essa sessão foi transferida para esta segunda-feira, no terceiro dia de sessões, então, que analisam os processos contra a chapa encabeçada pelo senador Sérgio Moro. Hoje, pela ordem, devem votar a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que foi quem pediu vistas no processo na última quarta-feira, adiando a votação, então, para hoje. Ou seja, pedindo um tempo maior para analisar o processo. Na sequência, o desembargador Júlio Jacó Júnior, o desembargador Anderson Ricardo Fogaça, o desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens e o desembargador Sigurd Roberto Benson, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Todos devem votar, porque trata-se de um processo de cassação de mandato. Por enquanto, o movimento é bem tranquilo aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. A votação começa a partir das duas da tarde. A expectativa é que termine hoje essa votação, caso nenhum outro desembargador também peça vistas, ou seja, peça o adiamento para análise do processo. A movimentação deve ser bem mais intensa, já que hoje, então, há essa expectativa do processo ser finalizado por aqui. Alessandra. Obrigada, Rodrigo. Um ótimo trabalho para você. Olha, a semana vai ficar com o tempo instável em praticamente todas as regiões do Estado. Confira na previsão do CIMEPAR. Bom, nós temos, neste início de semana, uma condição de tempo bastante instável no Estado do Paraná. A presença de um sistema de baixa pressão contribui para a formação de várias áreas, várias linhas de instabilidade ao longo do dia. E, dessa forma, a possibilidade de chuva para os diversos setores do Estado do Paraná é válido praticamente a qualquer momento dessa segunda-feira. O risco de alguma tempestade existe, mas estes devem ocorrer de forma bastante localizada. Com relação às temperaturas, bom, não deve esquentar tanto em função da presença, exatamente da neblosidade, da previsão de chuva, que ocorre praticamente a qualquer hora do dia. Mas, praticamente, durante toda a semana, nós teremos essa condição de tempo bastante abafado e com possibilidade de chuva para o período da tarde e também da noite. Então, vamos lá para fora para ver como é que está o tempo hoje na capital. As imagens são do Batel, em Curitiba, segunda-feira nublada, temperatura nesse momento de 19 graus. A máxima hoje não deve passar dos 21 graus. Amanhã, muitas nuvens também e a máxima sobe um pouquinho para 24 graus. E depois do intervalo, o acidente entre caminhonete e ônibus deixa uma pessoa morta e várias feridas no norte do Estado. Nosso destaque no próximo bloco. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição. Olha, uma pessoa morreu num grave acidente entre uma caminhonete e um ônibus na PR444, em Arapongas, ontem, no fim da noite. Assunto para a Sara Ertal. Uma ótima tarde para você, Sara. Cerca aí de 30 passageiros ficaram feridos, né, Sara? Isso mesmo, Ali. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. 30 pessoas feridas. Essas pessoas estavam dentro do ônibus que se envolveu nesse acidente. A boa notícia é que a maioria teve ferimentos leves, Ali. Então, não precisou ser levada até o hospital. Cinco pessoas desses passageiros, além de uma passageira da caminhonete, precisaram, sim, de atendimentos médicos. De acordo com a empresa, que é responsável por esse ônibus, o ônibus fazia o trajeto Guaira-São Paulo. E as informações que nós temos até agora é que a caminhonete teria invadido a pista contrária e atingido o ônibus que, então, tombou ali na rodovia. O motorista do ônibus, Ali, ficou preso nas ferragens e precisou ser levado ao hospital em estado grave. Já o motorista da caminhonete, infelizmente, não resistiu e morreu no local, Ali. Quem tem informações sobre esse acidente, como você mencionou, aconteceu ontem, no finalzinho do dia, é a tenente do Corpo de Bombeiros, Ana Paula. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Por volta das 11h30 da noite desse domingo, o Corpo de Bombeiros recebeu a solicitação de um acidente envolvendo um ônibus com diversos passageiros e um carro aqui na PR444, já em Arapongas, mas bem próximo à divisa com a Carana. Viemos aqui até esse local do acidente com equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e também do DR, além da Polícia Militar, para prestar o atendimento a essa ocorrência. Então, tivemos um óbito registrado no local de um rapaz, que seria, então, o condutor dessa caminhonete. Ao todo, foram seis vítimas encaminhadas a hospitais, sendo que essas vítimas são as vítimas consideradas mais graves e temos cerca de outras 30 vítimas que estavam também dentro do ônibus, mas que foram atendidas aqui no local e recusaram o encaminhamento ao hospital. A gente fala agora de custo de vida. O endividamento das famílias brasileiras cresceu no mês passado. Quase todo mundo tem alguma conta para pagar. O problema é conseguir equilibrar o orçamento com tantas despesas. Por isso, levamos o economista Daniel Poit para dar algumas dicas para quem está com o bolso apertado. O João e a Melissa estão negativos no banco, principalmente por conta de tantos gastos com os filhos. Vem os materiais escolar, vem aluguel, vem cartão de crédito, vem fralda. Aí complica tudo já no começo. É, realmente é uma situação bem difícil, bem desafiadora. Mas, considerando que vocês são jovens, podem ter bastante esperança. Que isso, todo jovem tem muita energia e vocês podem reverter essa situação. Já no caso da Alexandrina, o que vem pesando no bolso são as mensalidades escolares das crianças. Quase todo ano a gente dá aquela atrasadinha básica. Fazer um controle preciso dos seus gastos e tentar descobrir, dentro daqueles gastos, o que pode ser diminuído ou que possa ser eliminado. Quase 90% dos endividados no Brasil possuem contas a pagar com cartão de crédito. É o caso do José Carlos, que teve que suar a camisa para conseguir pagar a reforma da casa. A gente reformou a casa e fizemos algumas compras no cartão de crédito e a coisa meio que apertou na época lá. Agora, o cartão de crédito realmente tem juros agressivos e se as pessoas somarem quanto pagam de juros em cartão de crédito por ano, eles vão ver quantos bens, quantas coisas poderiam ter sido adquiridas ou quantas outras coisas poderiam ter sido feitas se eles conseguissem controlar as finanças antes de fazer o gasto e depois ficar em dificuldade para pagar. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o endividamento das famílias brasileiras aumentou no mês de março. 78,1% afirmaram que ainda têm contas a pagar, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação a fevereiro. Com taxas de juros menores, muita gente resolveu abusar das contas parceladas. O problema é maior para quem ganha pouco. De acordo com a pesquisa, as famílias com renda de até três salários mínimos são as mais endividadas. Além disso, depois de cinco meses de queda, o número de famílias com dívidas em atraso voltou a subir. Em razão das próprias necessidades, necessidade crucial de alimentação, habitação, vestuário, já consome praticamente mais de um salário mínimo na renda de qualquer família. Então, aquelas com menor renda tendem a ter mais problemas. O cobertor sempre é mais curto, né? Vamos dar mais uma espiadinha lá fora. As imagens agora são do Tarumã, segunda-feira nublada na capital. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nesse momento, temperatura de 19 graus. Ela sobe um pouquinho para 21. Muitas nuvens amanhã, terça-feira, e faz 24 de máxima. E você vai ver a seguir, a gente fala de vitalidade. Você vai conhecer um casal que já passou dos 80 e ainda planeja várias aventuras. Sai daí não, a gente volta já já. Olha, um casal aqui de Curitiba está se preparando para cair na estrada numa aventura por várias cidades e até outros países. E o que chama mais atenção é que os dois já passaram dos 80. Arrumar as malas e pegar a estrada sempre fizeram parte da vida do Clóvis e da Dirce. E para quem achou que com o tempo os dois iriam sossegar, se enganou. Aos 85 anos dele e 82 dela, a vontade de viajar continua a mesma. E tudo isso sozinhos. A prova de que quando se tem saúde e disposição, a idade é apenas um detalhe. Olha, eu não me sinto com tudo isso. Eu não me sinto com toda essa idade. Sei lá, eu tenho a sensação de que não tenho 82 anos. Eu me sinto muito bem. Dá para aproveitar, viver como se tivesse 40 anos, 30 anos. E tudo tranquilo. E trabalhando, e passeando, né? E divertindo. E viajamos, já viajamos bastante navio também. Na rota da viagem estão Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul. Sempre é claro com uma parada ou outra para descansar e avisar os filhos e netos que está tudo bem. A gente lembra, a gente vai lembrando do tempo das crianças. Temos no carro as músicas do tempo que ouvimos quando eles estavam juntos. Para evitar dor de cabeça durante a viagem, o casal se organizou e até trocou de carro. Vão ser mais de 3 mil quilômetros para chegar até o destino final e mais 3 mil para voltar para casa. Casado há quase 60 anos, os dois não escondem a alegria e a emoção por compartilharem tanto momento juntos. E sempre com aquele conselho de quem tanto já viveu e tem muito a ensinar. Não fazer extravagância em primeiro lugar. Dormir na hora certa, comer na hora certa, dormir cedo e levantar cedo. Tudo valeu a pena, principalmente essa companhia que eu tenho. Isso aí vale tudo na minha vida. Na minha vida, feliz da minha companheira, da minha mulher, né? Escolher a pessoa correta. É, escolher a pessoa correta e viver bem. Que graça, né? E vem lá essa, André, uma ótima tarde para você. A gente se vê de volta amanhã.